Voz do Brasil Olá, boa noite. Você vai ficar sabendo hoje na Voz do Brasil que instituições de ensino superior com curso de odontologia vão receber recursos para atender pelo SUS. Sai a antecipação do 13º salário para aposentados e pensionistas do INSS. O pagamento da primeira parcela vai ser depositado entre os dias 25 de agosto e 5 de setembro. E ainda, divulgada a segunda chamada do SISUTEC, os pré-selecionados devem fazer a matrícula até sexta-feira, dia 8. Estas e outras notícias você acompanha na Voz do Brasil, que começa logo mais às 7 da noite em emissoras de rádio de todo o país. Até lá!